Meu amado fera, vamos fazer agora o assunto de propriedades periódicas. Se você chegou agora nessa aula, vá no vídeo de apresentação e baixe o seu material. Se você quer um curso de medicina particular no Norte e Nordeste do Brasil, com qualidade, com teoria, com mais exercícios, com plantão 24 horas, com 10 mil questões para você baixar e fazer a hora que você quiser, com módulos que tenham linhas de raciocínios do básico ao mais aprofundado, logicamente, você vai no quimicaconsandrão.com.br a partir de agosto de 2021, porque eu não sei quando é que você está vendo essa aula, você vai ter as aulas completas para Enem, Forvest, Itaíme, pode ir lá que você vai ter essas aulas. Bacana? E tem vários planos para vocês lá. Tem o plano Marvel DC e o plano X-Men. Tem lá os planos bacanas para você. Ok? Dá um pulo lá. Bom, meu fera, olha só. Questão número 1, uma questão do SESMAC, Medicina 2000, Medicina 2014. Beleza. Ele fala o seguinte, os metais são caracterizados, entre outras coisas, por seres bons condutores de corrente elétrica. Beleza. Considerando a condutividade elétrica de um íon é inversamente proporcional à do raio atômico, então, olha só, a condutividade elétrica de um íon é inversamente proporcional à do raio atômico. Assinale a alternativa que apresenta os íons em ordem crescente de condutividade elétrica, ou seja, do maior para o menor. Aí, o que é que o Sandrão fez? Já fiz aqui para você o sentido das setinhas. O raio atômico, ele aumenta nesse sentido, meu fera, de cima para baixo e da esquerda para a direita. O raio atômico, ele aumenta nesse sentido. Então, logo, o cara de maior raio atômico está aqui, o radônio. E o cara de menor raio atômico é o hélio. Beleza? Mas, o condutividade elétrica é o contrário, ou seja, no período ele aumenta mais para a direita e na família mais para cima. Ok? É o contrário. Se é o contrário, nós temos aqui o mais, menos e menos. Certo, galera? Beleza? Então, moral da história. Eu quero na família, então já fiz aqui a família. Família, família 1A, a condutividade elétrica aumenta nesse sentido. Certo? Ela aumenta de baixo para cima. É o contrário do raio atômico que ele falou lá. Eu quero em ordem crescente, do menor para o maior. Então, menor primeiro o potássio, depois o sódio, depois o lítio. Certo? Mesmo que cada um perca um elétron, aqui, ó, todos eles estão perdendo um elétron. Letra B, ó. Potássio, sódio e lítio em ordem crescente de condutividade elétrica, que é o contrário do raio atômico. Ok? Próximo.